Tudo bom, continuando a nossa game play do Eldering de onde paramos, se estiverem gostando do conteúdo deixa o like e se inscreva no canal para dar aquela força e vamos lá, hoje estamos na mesa redonda para fazer a missão envolvendo o personagem Gideon, primeiramente precisamos obter acesso a mesa redonda seja através de uma grande runa, ou também da própria Melina, através daquela igreja, mas primeiro vamos conhecer o personagem para iniciar toda a sua história Oh, isso é uma ocasião difícil, eu não me lembro da última vez que vocês tarnassem o caminho para a mesa redonda Muito bem, como seu senador, eu pedi a você de bem-vindo, é seguro aqui, você pode deixar seu guarda Dê-me uma palavra de advice, como seu senador, você é um mere visitante para a mesa redonda, nada mais Esse é o nosso primeiro encontro com ele, atualizando a área, ele vai sair desta posição e ir para a sua sala, onde ele vai ficar a maior parte pelo menos, da sua história e envolvimento dele, por que não é muito uma missão, mas ele se envolve em diversas outras missões e temos várias recompensas dele, conforme progredimos na história do game aqui temos um cavaleiro que fica ali na porta, meio que protegendo ele, vai ter envolvimento ainda nisso entrando na sala dele, vamos ter mais alguns diálogos e não há tempo para se desistir Ah... Você é aggrível? Com a ideia de que você é um visitante aqui? Você vai bem lembrar as primeiras palavras de graça que você tem Tivemos antes do Elden Ring e se tornem o Elden Lord Se essas palavras tenham significado para você, seguirem o guia da graça, coloque os cerdos-bearers, e acreditam para você mesmo um grande rune. Faça isso, e as portas para as ruas da mesa da mesa abrirão, e você recebe a sabedoria dos dois fingers. Quando a sabedoria dos dois fingers se torna sua própria, eu vou lhe dar um bem-vindo, como um verdadeiro membro da mesa da mesa. Tenho esperanças para você, estou cansado e cansado deles. Esses tempos do que nos acham mais do que uma salvação da chuva. Nós falamos muito tempo, eu tenho questões para atender. Ok, então completamos essas interações com o Gideon, e para liberar mais, nós precisaremos obter a primeira grande runa, para o personagem progredir na história. Normalmente no Castelo Tempesvel, seguindo a progressão padrão do game, vocês podem obter uma delas aqui, do Godric, que é o nosso primeiro boss, relacionado a história principal do game, e que vai nos dar uma grande runa. Tanto que temos a ajuda da própria Nefeli, que é um dos personagens, que o Gideon tem envolvimento, em sua missão. E ai derrotando o boss, nós iremos obter a primeira grande runa. Com isso voltamos na mesa redonda, conversamos com a Aenya, tem aquela interação com um dois dedo também, por que ai vai falar para obter mais, e todo aquele blá 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 da história, para ela progredir em frente. E ai sim podemos conversar com o Gideon, para liberar mais interações agora. antes do Elden Ring and become Elden Lord, eu estou acumulando conhecimento, para ser todo-knowing. você agora tem um grupo de companheiros selecionado. E assim, eu pedo que você permaneça constantemente. Você vai procurar mais grandes runas agora, hein? Então, como companheiros, me permitem divulgar seu pequeno conhecimento. Os reinos dos grandes runas, os Shardbearers, nós da Round Table conhecemos o local de cinco deles, incluindo o que você derrotou. Godric the Grafted, Lord of Stormvale. General Radarn, que lutou Melania e seu rote para a standstill nos caílidos. Praetor Rikard, Lord of the Volcano Manor of Mount Gelmir. Morgoth, the Grace Given, Veiled Monarch and Lord of Laendel. E Rinala, Queen of the Full Moon. Ruler of Rhea Lucaria's Academy. Você ainda vai procurar mais grandes runas, não você? Então, Godric the Grafted, Lord of Stormvale. Despite sendo o blood de Godfrey, o primeiro Elden Lord, ele é um grande grande futebol, grasping para poder. O seu castelo está na ponte de Lymgrave north-west, mas eu acho que você já conhece isso bem. General Radarn, famed Red Lion e Scourge of the Stars, é um ferocious warrior. Ele lutou Melania e seu rote para a standstill nos caílidos de Lymgrave's east. E agora, caílidos foi engulpado pelo Scarlet Rot, até o próximo região não é uma fonte. Eu já ouviu, que os servidores de Redan ainda estão nos cedidos, estando o fogo com fogo. E se isso é verdade, eu acho que Redan ainda está lá também, em Caelid. não é muito mais que ele não se torne para a sua própria 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 própria. Prater Rijkaard é o senhor do Volcano Manor de Mount Gelmir. Ele é um roteiro justiciar que commande-se uma companhia de Inquisitores, reviça-se, reviça-se por seu serpente deimente. O Volcano de Mount Gelmir está no centro do Altos Plateau, o reino do Erdtree. Foi a fase da batalha mais apalhante na entidade do O Shattering. Rijkaard tem cometido a grave sin de blasfêmia, marquando-se como um inimigo nunca para ser perdido. Morgoth, a graça-givar, é o Lord de Leyndel, a cidade de capital. Ele está na frente do Erdtree, no centro do Altos Plateau. Mas os dois fingers nos permitem de vencer lá, até que nós adquiremos o grande rune para recuperar o Elden Ring. Se inscreva-se para o tempo para o tempo. O Monaco pode esperar. E aí A Academia de Rhaelucaria está no norte de Limgrave, no norte, torcendo sobre os mistladen lands de Lyernia. Rinala é a reina da Rhaelucaria que governam a Academia, mas Rinala não é nemigod. Sua amada radigan deixou-se para se tornar a segunda marquinha, tomando o título de King-Consort. A grande rune para liberar mais diálogos com Gideon, precisamos progredir um pouco com a Nepheli, que nos ajudou no Godric, e acabamos encontrando ela depois desse combate na própria mesa redonda, tendo uma leve interagida com ela, vou deixar a missão dela na descrição, para vocês entenderem o momento certo disso daí, mas é bem no comecinho da missão que acabamos encontrando ela, e aí sim ela já fala um pouco da interação dela com o próprio Gideon aqui. e aí vamos ter outro diálogo dele, em relação a Nepheli, por que assim, vamos progredir um pouco mais, na missão dela, onde acabamos vindo aqui no vilarejo dos albinauricos, onde fazemos a invocação, e ela irá nos ajudar em um chefe, que está nessa área, eliminando esse boss, ela volta para a mesa redonda, e automaticamente vamos ter uma nova interação com o Gideon, em relação a Nepheli, já vamos deixar aqui, mais essa parte para vocês beleza pessoal, então para a nossa próxima interação ali, a gente vai estar aqui, e aí vai se mostrar o que se fosse igual para a promulgiva do Gideon, e aí é lindo, e aí é lindo, e aí é lindo o que a gente até amanhã aqui, se você gostar do Gideon, a Agora olha só, e aí é lindo, e aí é lindo, e aí é lindo, e aí é lindo.. para nossa próxima interação, vamos progredir e iniciar a missão do Celuvis, bem no comecinho dela, ele já entrega essa poção dele para entregarmos, ou para Nefeli, ou para o comedor de Strums, porém temos a opção de entregar ela para o Gineon também e aqui é onde temos a opção de entregar ela, ou não para o Gineon, vamos ver os diálogos mesmo, vamos lá se você quiser fazer aquele dolly-bother-as-bidding, é a parte de você, não é que eu poderia entender porquê você quer bom, eu vou desistir do potinho mesmo, você vai ver o Celuvis, mas não dê nada, apenas diga ele que você tricou o Mark para beber o potinho, como planejado, apesar de saber, próximo de nada, ele é tão longe de sua própria beleza pessoal, e a nossa próxima interação com o Gineon, também é iniciando uma outra missão, no caso a missão da Laterna chegando aqui na vila dos albináuricos, e recebendo uma parte do medalhão, para ir para uma área secreta e ai quando sair dessa vila, e entrar na mesa redonda, nós seremos invadidos pelo Encha, que é o guarda costa do Gineon lá na mesa redonda, tanto que ele vai para o nosso mundo, e nos atacar, ai vamos enfrentar o inimigo e derrotar ele resolvido o problema, voltamos para a mesa redonda normal, sem ser essa área de invasão recebemos uma arma, que é este osso pegajoso, e vindo na área onde ele estava, bem na frente da sala do Gineon nós iremos receber todos os 7 dele, que são os 7 Restos Reais usado pelo adepto mudo do senhor Gideon, o sabe tudo, disse que os ossos pertencem a um antigo senhor, o rei sem alma o Lorde dos perdidos e desesperados, que era conhecido como Encha e ai depois de você progredir mais no game, e obter uma segunda grande runa, nós iremos liberar mais interações com o Gideon também bom, eu vejo que você encontrou outro grande runa, maravilhoso você é um companheiro tarnizado verdadeiro, faça a viagem para a capital, Lêndale, que ocorre ao norte do Altos Plateau, no chão do árbitro os dois fingers irão desistir a sua passage não mais você pode ser a nossa melhor esperança e para liberar mais interações com o Gideon, chegamos na parte final de Lêndale, onde enfrentaremos o Morgoth o próprio boss de Lêndale, e recebemos outra runa, voltando no Gideon, teremos mais diálogos, para conversar com ele a long time ago There are four more demigods yet to be located Nicola of the Halig Tree, the Unalloyed his twin, Melania the undefeated swordwoman Luna Princess Rani, daughter to Rinala and the one only known as the Lord of Blood Rani is said to have cast aside her great rune so here at the hold we seek the whereabouts of the remaining three shard bearers if you should learn anything of these matters I'll trade your findings for a hidden treasure or a long lost right, known only to me we both desire to stand before the Elden Ring and become Elden Lord as such I hope we are compelled to work together and after finishing the mission of Nefeli where she comes to the Temperswell I'll leave everything marked, the video of the missions of each character involved, just showing you that after finishing her mission, we will have more interaction with Gideon but the time is worse our next dialogue here is related to the secret medalions that lead to the Sacra when we took the first part of him with the Albus and back to the Mesa Redonda we had to face the Encha and we had that dialogue where he told us about the Latena and asked us to look for her when we arrived here at the Gigant of the Gigant doing her mission or the Millicent we take the second part of the medalion and don't even need to use it just go back to Gideon that we get the conversation Ah, I see you've laid your hands on the other secret medallion I'm glad to see my council has borne fruit but the honour of the deed is yours alone you've made more of yourself than Encha has now, more importantly both secret medallions are in your hands I suppose you'd like to know then what awaits you on the path ahead? Me too, my friend me too I wait with Bated Breath Alright, our next interaction with Gideon is the following, we have two dialogues related to the Sacra that is this map of Malenia but let's go the first dialogue reza a legend that is to be released after you make the puzzle here in the city of Ordina and ends up liberating the Sacra that is in relation to the medalions that led you to here well not liberate I did it 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 I ended up at Malenia and didn't have not liberate the dialogue of the medalions what did I have to do well we went there we fought and defeated Malenia and killed her after you do that I did it the two dialogues directly he gave the two rewards so can happen the dialogue liberate before you get to Malenia at least related to the medalions that I will put first or can happen like I here the thing not liberate at Malenia and Gideon didn't say anything about these medalions and then I beat her and liberate it's something that happens but just to tell this to you well one of the encantations that we learned with him was the protection of Chama Negra of the Apostles of the Divine the Apostles were hugged by the Queen of the Night and Chama Negra was the internal arm of them so the Haley tree now but a husk I heard speculation Nicola embedded himself in the Haley tree but before he could finish someone cut the tree open and absconded with his infant phone indeed it seems those words held weight how vexing that they all nine didn't have the full story perhaps the Queen's sorrow was justified well my apologies lost myself for a moment there the information you shared is of great value as promised your reward a secret right known only to me you are a true fellow all I ask is that you remain constant and another that we receive from Gideon is this fortification divine Lord encantation ensinado to Gideon by the two fingers Gideon gained the true knowledge after the long intercambio with the two fingers discovered that everything was broken a time that the two fingers curveded by the age and the Tervor were not exception and here the same thing we are here in the Neve Consagrado we have two dialogues one related to the Mapa of Mogwinn and the other to the boss we did the way and arrived to this area where we have the teleport that sends to the Palacio of Mogwinn I showed this in the Vahreh I arrived at the map I didn't leave the dialogue so I had to go just ran out and we chose a whole open his way I had to go I had to go I had to go to Mogwinn until this we didn't leave that do dialogue I had to go I had to go to the boss then I had to go to the boss elimina ele, libera a graça, voltando no Gideon, temos os dois diálogos liberados de uma vez só, tanto do mapa, como do Mickela Os delusões vão permanecer como elas são, distante e inattentável, mas talvez seja worth olhar para o que eu ouviu, se o que eu ouviu é certo, talvez... Ah, meu desculpe, me perguntei por um momento lá, a informação que você compartilhou é de grande valor, como prometeu, sua recompensa, e é uma coisa maravilhosa mesmo Você é um amigo verdadeiro, tudo que eu perguntei é que você permaneça constante Ah, eu entendi, então Mickela estava com a carga de sangue, depois disso, isso é uma boa inteligência, verdade, com isso, a final clube foi trazido para a luz e aí recebemos a lei da casualidade, um encantamento da ordem áurea, um dos fundamentos mais importantes Os fundamentalistas escrevem a ordem áurea através dos poderes, da regressão e da casualidade Casualidade é a atração entre significados, são as conexões que formam os relacionamentos de todas as coisas e aí os nossos próximos e últimos diálogos com o Gileon, é depois da Forja dos Gigantes, aqui tem toda aquela cena da Melina, ou da Chama Frenética onde nós somos mandados para Faron Azula, querendo ou não, a história progride, é só ir para a primeira graça e voltar nele, que já terá diálogo liberado I'll stay at the round table for a time, I must learn all that can be taken from this place, and sear it into my memory How could I call myself the All-Knowing if I did any less? The pursuit of knowledge is without end, for knowledge is never a thing complete Thus, I maintain the mantle of All-Knowing Perhaps the same could be said of Guidance Who's to say whether we'll remain who we are? What do you think, as one who aspires to become Elden Lord? I hear you help get the girl back on her feet, though I'm not her foster father anymore I'd still like to thank you, sorry, but the time you had to waste Alright, and for our last encounter with Gideon, after that we killed the Tervor, we sent to Faron Azula and we face Maliketh, there's a scene where Lindell becomes the capital of the Cinth, and everything was taken by the Cinth and now we have the last encounter with him, first let's move on, because he became a boss then we will have all the confrontation, and the final dialogue with him too, to end this story it's very different here, Lindell, because of the Cinth we kind of make the same way, in the Mascara Dourada, if you take it right, if you take it right if you did his mission, you will find him at the end, and we take the path of Gideon here we're just going to the left side, and going to the left side, and going to the left side we're in front with him, let's go we're in front with him, I'm going to leave the combat, it's a bad thing, it's a bad thing, it's a bad thing, he does a lot of things for for the final time, he also uses, he's crazy, it's a bad thing, I'm going to go it's a bad thing, it's a bad thing, but, like, the damage is heavy, I'm is going to die again, I'm dead again quase me lasquei agora, não lembro como enfrenta não e é isso ai, derrotamos ele, recebemos o Cetro do Sabe Tudo, e todos os 7 dele, que é o 7 do Sabe Tudo temos o Cetro em forma de mão, segurando uma pérola, arma particular do Sr Gideon, a pérola representa o mundo, os céus e um olho representando, as muitas formas de conhecimento, nunca totalmente alcançáveis, mesmo sabendo disso, a mão do Sabe Tudo tenta agarrá-los nessa parte temos o set do Gideon, que tudo tem a mesma descrição, o conhecimento começa com o reconhecimento da própria ignorância a constatação de que a busca pelo conhecimento é interminável, mas quando Gideon vislumbrou a vontade da Rainha Marika, ele tremeu com medo por causa do fim, que não deveria acontecer, e toda a descrição do set dele tem a mesma pegada ai encerramos aqui, mais uma história de Eldering, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima